A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, como já foi anunciada. Estamos na segunda parte desse livro, entrando agora no capítulo 10. Esse capítulo 10 da segunda parte, como sempre, responde a uma questão. Eu peço desculpa aos irmãos de estar repetindo essa informação, porque algumas pessoas estão começando a ouvir o programa agora. E a gente começa a explicar um pouquinho a dinâmica do livro. Na primeira parte, foram 20 capítulos, em que ele dividiu por subtítulos, o próprio autor espiritual. E a segunda parte, também são 20 capítulos, mas são respostas a questões que são propostas ao nosso André. E no capítulo 10, o título é Disciplina Afetiva. A questão proposta foi a seguinte, em que bases se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? André Luiz vem respondendo assim, Então, tem alguns de nós que falam assim, ah, na verdade a questão é só, é tudo regra. E essas regras, elas têm a ver com organização legal, chega na espiritualidade, está tudo livre, é tudo livre, cada um faz o que quer, tudo isso. E aí, alguns médiuns, olha que interessante, médiuns que têm observado a região de licenciosidade, ou desencarnados, que a respeito delas, vem a traçar essa ou aquela notícia, reportam-se apenas a lugares naturalmente inferiores, extremamente afins com a poligamia imbrutecente, por mais brilhantes se desesterem as conceituações filosóficas. E aí, alguns, permitam-nos, os irmãos, e lá para essa mensagem, foi recebida em Pedro Leopoldo, quer dizer, através de Chico Xavier, no dia 25 do 5 de 1958. E como essa mensagem é atual, né? Porque bem depois da recepção dessa mensagem, a gente ouviu determinados médiuns falando sobre isso. Ah, mas como é que pode não haver relacionamento de licenciosidade se eu vir? Se eu, através do sono físico, eu vi, no desdobramento, eu vi. Ou se determinados espíritos vieram através de mim e disseram que é assim mesmo. Mas ele fala que essas questões são as questões das regiões extremamente inferiores, né? Naturalmente inferiores, que, na verdade, o que acontece numa região inferior? A licenciosidade. Até um pouco diferente, me permitam a reflexão, dessa poligamia anterior, porque ela havia, em função dessa necessidade da reprodução, e o sexo, seu olhado, só como necessidade de reprodução. Mas, hoje em dia, a gente já evoluiu um tanto para perceber que não é só a questão da reprodução. Tem toda uma compensação até fluídica, né? E o sexo, ele estará vinculado, embora seja fisiológico, mas ele está vinculado à questão da afetividade. E a gente já vem estudando a questão da energia sexual ligada à criatividade. É o ponto que nós, imperfeitos ainda, tendo muito a caminhar, mas nós já adquirimos essa consciência. Então, quando vem, né? E a gente tem expressões mediúnicas a esse respeito, né? Ah, mas eu vi, eu presenciei situações de licenciosidade. O que é a licenciosidade? Eu lembro muito daquela questão que Kardec coloca aos espíritos, né? Se a alma dos nossos selvagens são almas de espíritos primitivos, que a gente, às vezes, vê pela forma de se vestir, pela forma de falar, e a própria organização social, a gente pensa em algo primitivo. E aí os espíritos falam que eles não são primitivos porque já possuem paixões. E aí Kardec pergunta, mas então a paixão será um sinal de evolução? Os espíritos falam assim, de evolução não, mas de desenvolvimento sim. E aí vamos analisar um pouquinho, pensar um pouquinho na questão da paixão. Nós já conversamos aqui em outros programas, mas sempre é bom a gente fazer uma passeada para dar uma refrescada na nossa memória, né? Olha só, meus amigos. Vou falar coisa simples. Ah, mas eu tenho paixão por leitura. Muitos de nós, nós, eu incluo, somos apaixonados por leitura. Por que a gente tem uma paixão? Porque a partir de um momento, né? Que a gente começou a ler e a repetir a experiência, nós vimos o grande prazer, o grande ganho que aquilo traz. E aí a gente começa a gostar muito. A paixão, eu estou falando no sentido de gostar muito. Mas se a gente entrar numa faixa desequilíbrio também, a gente vai só gostar daquilo, vai só ler. Então eu vou ler o tempo todo e aí a minha casa, a minha casa mental, vai ficar só dentro daquele foco. A partir daí eu vou até, vou negociar com a alimentação, com a higiene, com a minha vida social, com o meu relacionamento social, com a minha gestão profissional, eu posso até entrar nisso. Aí já vira paixão. Que é esse excesso que eu acrescento a uma necessidade natural, né? Então vamos lá, o sexo. Uma necessidade natural. Mas o que que seria essa licenciosidade? Esse sexo libertino, desregrado, promíscuo. Então essa paixão, esse processo, ele não é um processo primitivo. Não. A alma já se desenvolveu, já teve experiências dentro do campo da afetividade, só que ela se centralizou totalmente na expressão material da afetividade. Ela se observa a canalização da energia sexual através do próprio exercício do ato sexual. Ela começa a entrar na licenciosidade, por quê? Porque muitas vezes não vai ser na expressão monogâmica com um único parceiro, né? Que ela vai conseguir essa realização, essa concretude. E aí ela entra numa zona de promiscuidade, que tem a ver com paixão, que tem a ver com desenvolvimento, que tem a ver com experimentação, com experiências. E aí, a partir dessa escolha, a partir desse comportamento, ela vai tendo na sua trajetória terrena uma vida de regrada. A gente imagina o tumulto, né? A criatura adoece moralmente. E aí quando ela desencarna, olha a lei da afinidade. Ela vai estar, em princípio, junto a criaturas que vibraram nessa mesma faixa e que continuam vibrando, porque tinham o sexo como única referência de vida. Esse sexo de regrado. E aí o médium poderá ir para um aprendizado, e aí a gente vai de uma forma assim elevada, né? Para aprender e para até se prevenir daquilo que pode acontecer com ele ou com o seu grupo, se o de regramento continuar. Pode ir para ajudar no socorro, pode ir sim, mas pode ir também em função das suas próprias tendências. Porque o médium, ele não é perfeito. Então, muitas vezes, né? Ele está numa luta muito grande, e outras vezes ele nem está na luta. Ele animalha essa questão dele. Essa questão desse desequilíbrio, desse regramento sexual. E aí ele vai para esse campo. E aí quando ele vai, ele volta e fala assim, ah, mas existe mesmo, no plano espiritual é tudo livre. Ele vai julgar pela experiência dele toda a espiritualidade. Olha que interessante. Eu estou no pequenininho, mas eu julgo macro pelaquela minha limitação. E aí, muitas vezes, um espírito egresso de uma dessas regiões em que a licenciosidade, né? Essa centralização no sexo, ele vem de uma comunicação que seria, na maioria das vezes, para um socorro, para um ajuste, para uma ajuda. E aí ele fala o que existe. E aí a criatura conclui, e às vezes até divulga, né? Ele divulga de determinadas formas que, com certeza, existe mesmo, é assim mesmo, sem pensar que nesse local, e às vezes até com expressões filosóficas, conceitos, psicanalíticos, e vamos lá, da forma que for. Mas sem ter a noção de que essa expressão é local naturalmente inferior. Então, percebemos, meus queridos, a nossa necessidade do estudo da doutrina. Porque senão a gente confunde e fica tudo sendo uma coisa só. E não é tudo uma coisa só. Então, é o estudo acurado da doutrina que nos vai dar discernimento. Quando a gente olha a escala espírita, a gente vai ver aqueles espíritos, né? Dentro da terceira classe, dos imperfeitos, aqueles gozadores, sensuais, né? São esses espíritos. E aí eu vou respeitar o espírito, sim, porque ele é filho de Deus como eu sou. Mas eu não vou tomar como verdade absoluta a informação que ele vai dar, porque a informação que ele está dando é atinente à sua própria experiência, ao seu próprio campo de visão, que até aquele momento de sua vida de espírito é extremamente limitado. Então, amigo, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse ano feliz em que estamos no jubileu de ouro com Jesus. Que beleza, né? Em que nos emocionamos pelo trabalho de tantos companheiros para que a rádio esteja de pé. E agradecemos a você, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, que ajuda tanto sob o ponto de vista material, o Clube da Fraternidade, quanto do ponto de vista das preces, para que a nossa rádio continue cumprindo o seu papel de divulgação da doutrina espírita. E estamos aqui, nesse espaço em que a gente sempre agradece ao nosso querido amigo Gerson Simões Monteiro, que foi quem criou esse projeto de estudo das obras de André Luiz. E, nesse momento, estudando a obra Evolução em Dois Mundos, na sua parte segunda, estamos no capítulo 10, em que ele intitulou Disciplina Afetiva. E ele responde a seguinte pergunta. Em que bases se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? E aí, a gente falou dos planos inferiores. Agora vamos aos planos enobrecidos. Vamos ver? Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas, conjugadas no amor puro. Verdadeira união esponsalícia de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E aí, se a gente quiser ver, ele fala aqui que a gente possa ver a obra, reler com atenção, a obra Missionário da Luz, em que ele vai nos trazer essas elucidações exatamente do capítulo, 13, Missionário da Luz, capítulo 13, intitulado Reencarnação. Eu convido os companheiros a fazerem a leitura. Aqueles que não têm o livro, vai no audiobook. É só entrar no YouTube, a gente tem o audiobook em que a gente pode escutar. Aí vai ter que escutar o livro todo, né? A não ser que dê uma corridinha. Para chegar ao capítulo 13, em que ele fala lindamente sobre essa questão da união sexual, do papel da união sexual para a edificação coletiva. Então, ele coloca, vou voltar novamente. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o cantamento das almas, conjugada no amor puro, verdadeira união esponsalícia de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E quando o semelhante enlace deva ser adiado, por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, com abstenção do comércio poligâmico. Tanto mais intensamente, quanto mais ativo, se lhe revela o esforço no acrisolamento próprio. Então, é quando nós observamos espíritos que renunciam à própria comunhão, ao próprio prazer sexual, para quê? A própria convivência, ao próprio casamento mesmo. Para quê? Para lutar pela sublimação das forças genésicas. Então, o espírito, e quando fala consciência enobrecida, quer dizer o quê? Pode não ser um espírito superior ainda, mas ele já tem a... A lei de Deus já está muito clara na cabeça dele. Então, ele reencarna, percebe o quadro, se percebe, e muitas vezes, ele sublima essas forças genésicas. E a gente aí começa a entender porque como é que pode fulano se está tanto tempo no laboratório? Como é que pode fulano se está tanto tempo na dedicação da construção de uma obra de arte? Como é que pode fulano estar numa dedicação integral ao trabalho do bem? Como é que pode isso? Essa energia sexual, são essas forças genésicas sendo sublimadas para o bem coletivo. Então, nesse momento, ele não vai viver a questão da individualização. E aí nós vemos os grandes missionários. Não quero dizer que o missionário não possa casar, mas a gente vê esse grande exemplo de grandes missionários que trabalham para o bem, quer dizer, que eles têm como filhos, como sua prole, as boas obras. Essas que vão servir para a sustentação da humanidade. e outros casais mesmo, eu estou lembrando o casal que eu não sei se é assim que a gente fala sobre a questão da radioatividade, como é que os dois trabalharam juntinhos, juntinhos, juntinhos. E era o tempo todo nas expressões do laboratório, comemorando as descobertas, as tentativas, e quem é de ciência sabe da grande paciência que tem que reger as experimentações. A gente tem até um exemplo lindíssimo de Thomas Edison nas experimentações. Então, até chegar à luz, a nossa lâmpada, tudo isso, mas foram muitas experimentações. E não foi 10, 20 e 30, não. Foram mais de centenas de experimentações fracassadas e o assistente falou, mas não seria melhor a gente parar, professor? Ele falou assim, não, vamos fazer mais uma, que pode ser que na uma que ele descobre. E foi nessa insistência que ele descobriu e a gente até fica sabendo que ele é um grande espírito, um grande benfeitor da humanidade, porque a gente só pensa, só associa à lâmpada elétrica, mas ele tem uma quantidade enorme, milhares de invenções de recursos que a gente usa e não sabe que foi ele que trabalhou. Então, vamos lá. Um amigo desse, um espírito desse, para contribuir dessa forma para o progresso da humanidade, ele renunciou muito, muito, muito às suas questões pessoais. Ele utilizou muito essa força genésica para as descobertas, para a melhoria da vida no nosso planeta, para a melhoria da vida no nosso globo. Então, é isso que ele vem falando. Por quê? É uma alma enobrecida, plano enobrecido. Ah, quer dizer que ele é perfeito? Não, mas já tem a consciência do dever, do trabalho. São aquelas almas que já se sentem felizes por estarem realizando o bem. Que vem o trabalho não como uma punição, como uma condição degradante, como uma condição menor, mas já vem o trabalho como uma oportunidade de colaborar com o Criador. e assim, através do trabalho, através da dedicação, elas provam todo o amor a Deus. Todo o amor a Deus. Já estão fora das questões personalísticas, das questões centralizadas em si mesmo. E vamos lembrar, vem de Jesus, vem fazer a vontade que o Pai está nos céus, o Pai está nos céus. Minha glória é esta, não é? Fazer a vontade do Pai que está nos céus. então é essa consciência que faz com que o Espírito apresente, né? Essa disciplina afetiva que a gente muitas vezes não entende. E André Luiz então acaba respondendo essa questão, em que base se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais e das esferas superiores. E ele encerra esse parágrafo, essa pergunta, dizendo assim, aliás, cabe considerar que na renúncia construtiva que se entregam, na expectativa às vezes longa do amor que os integrará na complementação desejada, encontram no serviço aos semelhantes preciosas oportunidades de burilamento e progresso, acentuando acentuando em si mesmos os altos valores da cultura e da emoção que lhes propiciam gozos íntimos dos mais alevantados e mais puros. Então, foi isso que a gente falou, né? E é um caminho que a gente já experimenta. a gente às vezes diz assim, ah, mas quem sou eu? Olha só, meus amigos, eu tenho certeza absoluta que todos nós já experimentamos aquele prazer imenso após o cumprimento de uma tarefa, de uma tarefa do bem. Essa tarefa do bem não necessariamente, como eu digo, na casa espírita, mas quando a gente prestou um favor, às vezes ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, um deficiente visual, né? Atravessar uma rua, ajudar alguém a carregar um pacote, prestar uma informação, dar uma paradinha e distribuir alguma coisa que esteja ali no nosso almoxarifado, seja o almoxarifado material ou o almoxarifado moral, a gente percebe que depois desse exercício sentiremos um profundo prazer. Por quê? Esse prazer está relacionado com a lei e na verdade para tomarmos essa atitude ou essas atitudes nós trabalhamos, burilamos a nossa energia zenésica também para trabalhar a renúncia e aí é o que Jesus falou, né? Aquele que quiser me seguir renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para fazer isso é um movimento muito grande de decisão, de força mesmo, de coragem, porque muitas vezes a gente começa a ficar a querer ficar acomodado no próprio umbigo, nas questões do egoísmo. Então, nós somos convocados a fazer a vida da oportunidade. E aí, se a gente já está trabalhando essa disciplina afetiva, a gente vai conseguir realizar e é muito legal mesmo, a gente vai associar espíritos que estão interessados nesse começo, que estão interessados nesse entendimento, tanto espírito que quer aprender como se faz, olha que interessante, como aqueles que já fazem e ficam assim, vai, vai, faz mesmo, faz mesmo, você vai ver que alegria, então a gente vai ter estímulo, é por isso que muitas vezes acordamos com uma vontade de fazer algo bom, com uma boa vontade, com uma disponibilidade muito grande, são esses contatos com esses espíritos que vêem na nossa vontade, a nossa tendência, mas às vezes ainda bem tímida, eles veem nos estimular para que a gente possa escolher o melhor e uma vez arquivada essa experiência desse prazer moral, a gente vai tender a repeti-lo, em vários outros momentos da nossa vida, da nossa trajetória evolutiva, então queridos, vamos fazer um exercício hoje, da nossa disciplina afetiva, vamos oferecer a nós mesmos esse imenso prazer que é vibrar pelo bem, entrar em sintonia com as esferas superiores, vamos treinar? Muita paz amigos! A Rádio Rio de Janeiro apresentou programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio O que é isso?